Diretamente Aláudio Resposta de Love Pack Aláudio 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 E quando eu vou na Lacoste sempre é um tudo Já pode até fechar a lógica Eu vou derrubar tudo As notas vem e vai Eu tô empilhando os looks As fãs gritando paiva Ocasião de luz No flash do iPod Eu passo igual vou Slow motion Flago pilando Só não sussurro Tenta a sorte Na minha frente Eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá nozinho é a banca dos vagabundos Que tá cortando o jacaré no peito iPhone da roda Leve o estoque a modelo Que no final das contas Quer fudendo pelo Quer viver com MC Deligerão Ordeiro Carburando a bela Sentindo a valhão Hoje é a meca Mas já foi gol Sapão Polo de camussa Letreiro Fiquei chavão Polo de okovic Outlet Prêmio Eu fecho a cora De uma cota Que nós vem parando tudo Várias na bota E o bolso como barrigudo Seiscentas gramas Do peso do absurdo Injeitão de alto relevo Tá valendo um qualquer Suba lipoco Jacaré toma sereno E as puta joga E nós injeta o veneno De plástico é jack De maçã E deste lado Nós vivendo forgado Marola marolado Então vai Trava na beleza das puta Que tá do nosso lado Eu só te peço Não, não, não Se apega Que ela adora um pix Passeia na sua mente E desce pro coração Cargurando a vela Sente nova não Hoje é a meca Mas já foi gol Sapão Polo de camussa Letreiro Fiquei chavão Polo de okovic Outlet Fete pleno Eu fecho a coração É que a polo Easy fit da cor verde escura E a bermuda Combinando nova edição Pra chavear hoje Eu vou portando Ice life E o outfit do menor Já custou uns barão Jaguar XZ Passa roncando Na minha quebrada Que hoje eu vou resolver Uma fita ali Junto com o irmão Mesmo a fita Várias caminhadas Foi mó esforço E batalha Pra hoje tá aqui É que no peito A escama é original Senti o pano pesado Que eu encomendei A liguei torta no porte E hoje cês passa a mão É a coleção de crocodilha Cena eu roubei Já dei um salve No oldila Que hoje é só escuro Eu quero lora e morena Muita opção Mas vem com raça Desde cedo Criado Com maloqueiro De chamar selecionada Pra fazer um peão A banca passou Pro ar jogou dinheiro Abisseu o leozinho Cagerentino passageiro O pai vai dar um salve Que é bailão, bailão Eu no kit malandriado Domina a situação Liberam o esporte Olha o porte No vão Poço anti-mala Esporte Na vão O ronco acelera o seu coração Calma, bebê É nós que tá no toque da situação E elas que é nós Que solta a voz Que bagunça na quebra de motor veloz Não quer os boys Rende pro corre Não fique em choque Aproveita que hoje é seu dia de sol Cargo na navela Senti nova não Hoje é a meca Mas já foi gol Sapão Bolo de cabuça Letreiro Fiquei chavão Bolo Djokovic Outlet Peno Fecha o coração Avisa que a gerente Vem embora com o mandraque O vinho da liga Pela e seu bonde Do Tony Khan Pra quem façava veneno Fumava do prezado Hoje já veio Fumando ice As vestidores de cadela De estimação Ela vem de outro estado Pra dar pros vilãs Parar na minha frente De quatro vai ganhar tapão As favelado Dominar cena em qualquer situação Eu vou Chavão de Juliette Elas posam mesmo Na picada dos pivete Eu vou Chavão de Nike Bolha Whisky, Red Bull Água que atista as cachorras Cargo na navela Senti nova não Hoje é a meca Mas já foi gol Sapão Polo de camuça Letreiro Fiquei chavão Polo Djokovic Outlet Prêmio Eu fecho Cargo na navela Senti nova não Hoje é a meca Mas já foi gol Sapão Polo de camuça Letreiro Fiquei chavão Polo Djokovic Outlet Prêmio Eu fecho A coleção Diretamente Restorce Love Fuck Diretamente Restorce Love Fuck Vida Atração Lei da atração Tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando Passando na sua pele Ela é patizinha É o menor 5,7 A tal da requintada Com quebrado Faz fumaça E o amor da minha vida Tem a cor do pecado Vem de vestido branco e um lindo Salto alto Me conhece das antigas Viu que hoje estou mudado Diferenciaram Hoje o menino tá enjoado Todo de rubós No pescoço Suas prato Quando eu passo de ar Eu sei que eu atiço as gato E elas querem conhecer um pouco da minha vida Uma noite comigo Seu voucher vai lá em cima E elas querem conhecer um pouco da minha vida E elas querem conhecer E já faz um tempo que eu saí da vida louco E ela tira a roupa Querendo vir jogar por paz Meu amor deslize Enquanto ela se arrepia Ela sabe da minha vida E por isso ela senta demais O foda é que ela fuma mais que eu É tanto ice que parece que nós tá morando no iceberg Transamos tanto que amanheceu E o alarme dispara e confirma o que aconteceu E 24k no pescoço ouro Trajadão de prada O gordinho é valioso E elas querem conhecer um pouco da minha vida Quem anda na minha áudio faz histórias bonitas E elas querem conhecer um pouco da minha vida Quem anda na minha áudio faz histórias bonitas Lei da atração Tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando, passando na sua pele Ela é patizinha, eu menor, 5, 7 A tal da requintada, com o quebrado faz fumaça Lei da atração Tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando, passando na sua pele Ela é patizinha, eu menor, 5, 7 A tal da requintada, com o quebrado faz fumaça A tal da requintada, com o quebrado faz fumaça E no meu pé que eu vou passar mel em skunk E a bandida eu vou levar no rasante Vai conhecer o lado bom da vida Rui ao solo no gel, tá uma delícia Ela gosta que a prata bata na sua cara Morde os beijos e faz cara de safada Com bom de traço, eu vou dar uma lacrada Abisca o meu corpo, ela vai ficar apaixonada Mão no volante, mão no volante, eu estico, ela passa macho Sou menorzão, mas bom de fuga, não tá acostumada Pede pra parar, mas não vai moer, ela é habilitada Não pause em nós, tá tudo certo Então abre a alas, olha nos olhos, diz que ama e dá um sorriso Não tô de tocar nessa vida, escutei muito isso Esquece quem te esqueceu Porque cê tá comigo Como se sente ao entrar no modelo esportivo E no meu beck eu vou passar mel em skunk E a bandida eu vou levar no rasante Vai conhecer o lado bom da vida Rui ao solo no gel, tá uma delícia Gosta de aventura e de adrenalina Quer se envolver na minha vida, bandida É o AKB4 E no meu beck eu vou passar mel em skunk O desejo delas, o terror deles Aí bololô, tô com seu filho aqui em, o Coutinho É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volto Tropa sempre machigando das grandona que eu mais gosto Enquanto eles lança carro, nós ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós, joga em câmera lenta Tira foto e faz estar com os bandido que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda, nós comprou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete, o meu tá trancafiado A sete apês, sete piranha, sete mares Casa e caputaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe atura o surto O barão roncando com as frose do Onifan Nós come meme, sobe o vouch do seu arroba no Instagram E da revoada nas madrugada paulista Deu de olho gorda, destrador de periquita Paribaba e os 40 ladrão, melhor do Brasil Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadil E SP, BH, Porto Alegre, o Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do tio Phil Tacando uma chanada, olhando abusada Começa a ganta do fogo bombom Ela sabe que não vale nada, mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rian e o pai vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa, nós faz o piques ou passa no cartão Casa e caputaria, não abandono nunca Adora a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebê, atura ou surta Casa e caputaria, não abandono nunca Adora a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebê, atura ou surta E SP, MC Paiva, indo nos periféricos De onde são? O que vivem? De onde vem tanto dinheiro? Jovem de classe baixa atinge o sucesso nacional na rádio de todo o país E aí, parva? Agora você conheceu a verdadeira revoada, né? Calma aí que tem um parceiro querendo encontrar Calma aí, deixa eu te ir do telefone E aí, tubarão, cadê a revoada? Diretamente é... Restante, Lafax Restante, Lafax É o Coutinho Então pega a visão Diretamente é... Restante, Lafax Restante, Lafax Run, run Odilas on me E no estilo pesadão É o jeito que nós vive a vida Chove dinheiro e chove menina Classe alto padrão Chuva de chandão Comemoro mais uma conquista Casa nova e carro na pista Não quero nada, não Baby, vai querer Tô com os perigos Que essa humildade informa Não vive no dorme e conta um touro Comigo quer viver, vai Esperar um pouco A revoada sempre contata E traz a mão na tampa desse gostoso Chuva de chão Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu touro Por isso que todo dia vai querer sentar Ela faz twerk por cima do pai Rebole com trai Cê me pede mais Mais uma bala no seu corpo Ela faz twerk por cima do pai Rebole com trai Na festa de vagabundo No estilo American Pie Quantos ml colocou no silicone? 700 ml é o copo de Johnny Walker Morde a maçã e tira a foto no iPhone E o fruto proibido vem em formato de cone Eu vou ficar de quebrado Bebendo aquela gelada Na realidade voada Na bunda dela está a marca da minha pa Ela chacoalha, joga, raba Câmera lenta, bunda, derica E ela chacoalha, joga, raba Câmera lenta, bunda, derica Chuva de chão Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu touro Por isso que todo dia vai querer sentar Chuva de chão Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu touro Por isso que todo dia vai querer sentar Várias meninas safadas pulando peladas dentro da piscina Juro que não me recordo, viria a cachaça e dormir com umas gringas A festa mais comentada geral perguntando se vai ter mais vez Despedida de solteira e elas querem Mas... Chuva de chão Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu touro Por isso que todo dia vai querer sentar Chuva de chão Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu touro Por isso que todo dia vai querer sentar Então... O que é isso? Caralho, derrete de novo De Prada ela vem, senta como ninguém Tá de marquinha tatuada, rebolando bem Independente, seduzente, atraente Mexe com sua mente, na cama essa diabo é mais pra frente Ela usa, que maldade abusa Brinca com essa bunda, fica de quatro que eu vou na lua Vou pra Marte, onda com sacanagem Fuma no meu ice, fumaça sobe no teto da nave Eu vou ter mente de bandida, vem de longe e ri pra me provocar Se a bad bater, ela vai me enigra Ela me liga querendo homenagem Chama meu vulgo pra querer sentar Perfume exalando da marijuana Marmarolando de frente pro mar De Prada ela vem, senta como ninguém Tá de marquinha tatuada, rebolando bem Independente, seduzente, atraente Mexe com sua mente, na cama essa diabo é mais pra frente Repete esse bagulho aí, mano De Prada ela vem, senta como ninguém Tá de marquinha tatuada, rebolando bem Independente, seduzente, atraente Mexe com sua mente, na cama essa diabo é mais pra frente De nave na pista, tá eu e minha mina Ela bolou com o nome enquanto nós brava O mundo tá aí, vamos aventurar Mais tarde é jet ski, eu tô em garata Quando ela passa seu cheiro faz maluqueiro pensar besteira Glamo menina baladeira Quando certo par penso até que é sereia O sonho que eu sempre fiz pra mim Tranquilona igual eu Meus corres deixo de lado, tu é minha e o seu seu Mas não se engana Não soltaram para estar rejando Mas pra vento que é minha dama Acende o beck do bandido, isqueiro de lado Mas deita na cama E sabe bandida como é a vida que eu levo No flash fortina, madruga continua E ela deve ficar no lero, lero Não vai querer mais brigar comigo não, porque Até a senha do cartão presenteei você Fica de boa, elastramo, suavidade Mas se não é não, se eu tô contigo é tipo Bonnie Clardy De Prada ela vem, senta como ninguém Tá de marquinha, tatuada, rebolando bem Independente, seduzente, atraente Mexe com sua mente Na cama essa diabo é mais pra frente De Prada ela vem, senta como ninguém Tá de marquinha, tatuada, rebolando bem Independente, seduzente, atraente Mexe com sua mente Na cama essa diabo é mais pra frente De nave na pista, caiu em minha vida Ela bolo comando enquanto nós brava Vem com o mundo tá aí, vamos aberturar Mais tarde é gente que eu tô em garata Pesando na pura calma de doze camaleão É só pedir pro de raça que não falha na missão Na vida o ano sem placa, no fundo, roupa e sabão Em beijos o se ataca enquanto conta o cifrão Vem tá de time, a cara do crime Perfume em bala é two, one, two, vip Presença VIP no banco de couro São José, só de iru louco Bandida o que tu quer Pode ir pra nós que é em dobro Só de lobo no meu bolso Whisky com gelo de coco Pisou no cordão de ouro Pegou e colocou na boca Pega o canque e bola Outro que o menor paga a conta Dinheiro é bom Mas incomoda Só bandido bom Que as bandida gosta Chuva de cifrão Se molha com as notas É por vinte esposa Pra nossa vitória Zé por vinte esposa Pra nossa vitória Zé por vinte esposa Desposa, desposa, desposa Zé por vinte esposa Desposa, desposa, desposa Oi Ela vai pro jet com o bandido Ela pega bem, tô envolvido, dedira de ouro Cordão no pescoço, dama de vermelho Gostar de perigo, é colar o de dia só com nós Só quer viver com o maloqueiro Dispensa todos aqueles boy Fava em fumar do meu back inteiro Já caí, levantei, já subi, derrotei Todos meus mindos E agora eu falo que eu cheguei Me olho no espelho Vejo que tô mudado, andando forgado Então joga É no toque da F, do guidão dourado E duas pistolas Dinheiro é bom Mas incomoda Só bandido bom Que as piranha adora Dinheiro é bom Mas incomoda Só bandido bom Que as piranha adora Só bandido bom, bandido bom Que as piranha adora Que as piranha adora Diretamente Restante Lovefuck Aê, DJ vilão Original, tá? Então pega a visão DJ Aladim O gênio dos beat Que as piranha adora Que as piranha adora Na hora que você se envolveu Toma cuidado que isso pode até virar um vício Cê fala que me odeia, mas eu sei que me ama Me explica por que toda sexta quem vem pra minha cama Mas não me estresso com essa doidona surtada Uma hora tranquila e outra de cara E eu quero ficar tranquilo vivendo minha gelada Ver você rebolando pra mim lá na sacada E esquecendo os problemas, esquecendo das noitadas Hoje o foco é outro junto com a minha Para, bandida, senta e trara Iki, capo, metrana Você joga a rabo, eu solto a fumaça E não para, não para, não para Para, bandida, senta e trara Iki, capo, metrana Você joga a rabo, eu solto a fumaça E não para, não para Congela o tempo quando cê tá comigo né Nós sabemos mesmo como que se trata uma mulher Com doses de flores, licores, sabores Com doses de flores, licores, sabores Eu sei seu ponto fraco, sou eu Doce veneno, ela é a mistura de tudo isso E agora que você se envolveu Toma cuidado que isso pode até virar um vício Cê fala que me odeia, mas eu sei que me ama Me explica por que toda sexta quem vem pra minha cama Mas não me estresse com essa doidona surtada Uma hora tranquila e outra de cara E eu quero ficar tranquilo, bebendo minha gelada Ver você rebolando, pamela na sacada E esquecendo os problemas, esquecendo das noitadas Hoje o foco é outro junto com a minha Para, bandida, senta e traga Iki, capo, metrana Você joga a rabo, eu solto a fumaça E não para, não para, não para Para, bandida, senta e traga Iki, capo, metrana Você joga a rabo, eu solto a fumaça E não para, não para Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para É o Toti, que toca a rabo, DJ Aladim, o gênio dos bitch É os maluteiros, cato com forte, elas pedem no pelo, não pede bandido pra pato vermelho Rodeado de piranha do lado, elas olham pra mim, já viu o dinheiro Sabe que bandido não dança, sabe que bandido balança Final da noite, o Toti na certeira, deixem tocado no bolso aliança Na brisa do doce, elas dropam e nós transa É cinco meninas, cinco anos É a maluteiro, cato com forte, elas pedem no pelo, não pede bandido pra pato vermelho Rodeado de piranha do lado, elas olham pra mim, já viu o dinheiro Sabe que bandido não dança, sabe que bandido balança Final da noite, o Toti na certeira, deixem tocado no bolso aliança Ela sabe que eu sou foda, por isso eu quero jogar em cima do pai Ei, não explana pra as amigas, senão hoje eu não te como mais Tá bom, só porque me envio de pentão, mas quer me dar condição Prontar no alto do mundo e a balacanta e nós ingriçar o caveirão Eu sou foda, na cama te escolacho, na sala ou no quadro, no beco ou no carro Ai, nunca se esqueça que você tá se envolvendo com vagabundo Quando a putaria começou lá no mundo, nós já praticava com varagata É, nós é bandido e nós não namora Cheio de ódio na intenção, me espera lá na indola É, nós é bandido e não se emociona É pau dessas malucas safadonas É, nós é bandido e nós não namora Cheio de ódio na intenção, me espera lá na indola É, nós é bandido e não se emociona É, é pau dessas malucas safadonas Eu sou foda Aipa, a inversa tá foda Tchigitim, 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 tchogitim, tchogitim É o Godin Então pega a visão Diretamente Restante Love Fuck Restante Love Fuck Tchogitim, tchogitim, tchogitim Diretamente Restante Love Fuck Restante Love Fuck Eu ia lá gostar, gostar da pistola E bola pro chefe, manda beijo e puxa as cordas Eu ia lá gostar, gostar da pistola E bola pro chefe, manda beijo e puxa as cordas Caras, eu tô tudo querendo me dar Nós é bandido e vai te comer Não tô querendo me relacionar É uma princesa, deixa acontecer Então senta, fica aqui com alguém pros menotrana Puxa o seu cabelo e você puxa minhas prata Amo seu magro e sou fissurado nas cavalas Mas vale a pena que se passe e volte em casa Eu ia lá gostar, gostar da pistola E bola pro chefe, manda beijo e puxa as cordas Eu ia lá gostar, gostar da pistola E bola pro chefe, manda beijo e puxa as cordas Oi, J.H. Fala pra mim o que elas gostam Oi, elas gostam, gostar da pistola E bola pro chefe, manda beijo e puxa as cordas Oi, elas gostam, gostar da pistola E bola pro chefe, manda beijo e puxa as cordas E bola pro chefe, manda beijo e puxa as cordas Oi, elas gostam, gostar da pistola E bola pro chefe, manda beijo e puxa as cordas E bola pro chefe, manda beijo e puxa as cordas E bola pro chefe, manda beijo e puxa as cordas Ela me olha com aquela cara de maldade Tá explícito na face que que é sacanagem Tem mama admitida que só fuma ice Vou trazer o que eu plantei que a brisa é de verdade Vai passando baile, cheirosão, as princesa vista Mostrava, bunda o que der, se no chão bunda o que der Só um chão vai passando baile, cheirosão, as princesa vista Mostrava, bunda o que der, se no chão bunda o que der Só um chão, vem, 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 vem Vem pra dar pra traficante Vem, 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 vem Se envolver com os importantes Vem, 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 vem Vem pra dar pra traficante Vem, 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 vem Se envolver com os importantes Até fuma um beck do bão, toma um gode e só anda chique Vem maria bandida e dá pros caras do crime Vem, vem maria bandida e dá pros caras do crime Vem, vem maria bandida e dá pros caras do crime Até fuma um beck do bão, toma um gode e só anda chique Vem, vem maria bandida e dá pros caras do crime Vem, sabe que eu sou envolvido Sabe que eu sou vida louca Se o pai dela descobrir Vai moiar a porra Todo ele é o verme da quebrada Direto bate sujeira Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem, 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 se envolver os importantes Já que verbado não erra eu acabei de casa Já do nove tá bem, não erra a produção Mais respeito Diretamente é Responde, love, fuck Mais respeito Mais respeito Faz novinha do Bega O corte manda assim Felipe na macone O governo manda assim E lá no casarão a putaria não tem fim E lá no casarão a putaria não tem fim Não tem fim, não tem fim A realidade da mulherada é essa aqui, ó Eu vou botar, botar Bota, bota gostosinho Sarrando na pepeca pra tu não esquecer de mim Eu vou botar, bota, bota gostosinho Sarrando na pepeca pra tu não esquecer de mim Eu vou botar, bota, bota gostosinho Sarrando na pepeca pra tu não esquecer de mim O copo, o copo tá totado E ela não derruba uma gota dentro do rebaixado Faz um carinha que acabou Vou lançar uma moto Suco de laranja, faz na outra Vou lançar uma moto Suco de laranja, faz na outra Eu vou botar, bota, bota gostosinho Sarrando na pepeca pra tu não esquecer de mim Vou lançar uma moto Suco de laranja, faz na outra Ela se apaixonou na pegada do novinho Se apaixonou na pegada do novinho O NZ tá diferente, ele não tá mais bobinho Hoje eu não sarro delas, hoje eu não sarro delas Eu vou botar, bota, bota gostosinho Sarrando na pepeca pra tu não esquecer de mim Eu vou botar, bota, bota gostosinho Sarrando na pepeca pra tu não esquecer de mim Ah, 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 ah A realidade da mulherada é essa aqui, ó Diretamente DJ Golfeira Esse é o teu CL, o moleque é boladão AtariT Eita pega VZ Ai, ai, ai Ai, ai Associar Eita pega VZ Baby, it's the genius of the day Descendo a favela, só no Newton de F8 marrom Eu menor de idade, faturando mais de meio milhão Eu assombro anima, vixando o que segue do lado, acompanho os ferrão Quarto sofistão, mó chave, anque o painel e a placa de arroz bem no chão Eu passei, ela olhou, mandou beijo Especi o peito da rússia, ele que a vermelha não existiu O cordão, tá mó chave, assombra no plus, tag e hour no pé O destaque tem 12 bola pra 9, mas hoje eu quero ir de Viper Meia da gang da canela, hoje me deixa mó chave No labirinto que ele se perde, vem na minha volta, mas não acompanha Quebra pra viela, entorta a barca, barulha a favela, fuga de lavona Só bolulô e cortadão A melodia estremece, favela, boaxa no asfalto, é o pai viação Todo lacrado, vulgo é de rei delas Só bolulô e cortadão Velasco é condição Trisouro no meu cifrão Quero dar só sentadão Descer na favela, só no Newton de F8 marrom Meu menor de idade, faturando, mais de meio milhão Eu assombrando, vixando o que segue do lado, acompanho os ferrão Corto o fiscal, mó chave, arranque o painel e a placa de arras bem no chão Descer na favela, só no Newton de F8 marrom Meu menor de idade, faturando, mais de meio milhão Eu assombrando, vixando o que segue do lado, acompanho os ferrão Corto o fiscal, mó chave, arranque o painel e a placa de arras bem no chão De dia a dia, o gênero é beat Deixa uma luz acesa Você beijando a minha boca Tá de manhã, tá de manhã Princesa, duvido que você me esqueça Fazendo amor até o amanhecer Você chegou pra somar Eu cheguei pra resolver Deixa a música rolar E a nossa chama acende Até de manhã, até de manhã 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 Você e eu Fazendo amor, bebendo mais, fumando paz Até de manhã Você e eu Procurando um bom lugar Pra relaxar, olhar no mar Qualquer momento contigo se torna interno, baby Quero que seja sincero, me dizer o que sente Acho que nós precisamos desligar o tempo Sem relacionamento, viver cada momento Princesa, deixamos a luz acesa Quebramos essas regras frágeis Transá-los em várias cidades Só sei que o seu cheiro ficou Debaixo do meu cobertor E hoje acordei pensando em nós Me diz qual vai ser depois do horror No mar, só nós dois, sei lá Espero você me ligar no outro dia Beberem, fazendo amor, brindando e rindo Nós devemos se conhecer de outra vida Por favor, mande um sinal, minha menina Deixando a luz acesa Você beijando a minha boca Até de manhã, até de manhã Princesa, duvido que você me esqueça Fazendo amor até o amanhecer Você chegou pra somar E eu cheguei pra resolver Deixa a música rolar E a nossa chama acende Até de manhã 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 A polícia do Rio de Janeiro Prendeu o rapper Orochi Em uma operação para localizar armas O artista estava em um barco no mar Quando foi preso em Búzios Na região dos lados Nessa imagem Dá pra ver a joia usada pelo rapper Cordão com a frase Vida cara Na casa onde o Orochi estava hospedado Foram encontradas duas armas Equipes foram até a casa Onde aprenderam a espingarda Calibre 12 camuflada E munição Em depoimento Eles alegaram que estavam armados Porque escoltaram Uma joia de ouro avaliada em 500 mil reais Não há glória Nem vitória Sem sofrimento Sem sofrimento Eu me vejo Nesses olhos Sem sentimento Sem sentimento Só mais uma noite Só mais uma dose Só mais uma foto Antes de eu ir embora A caminhada longe Mas tá aí na pista Desde muito tempo Sou belo da lua Lembrando de vários irmãos Que se foram Mas nessa vida é um sopro A inteligência letal como fogo Separa os homens do garoto Quer que eu te faça Quer que eu te faça sorrir Quanto eu não menti O que eu te faça chorar Dizendo a verdade É capaz de tudo pelo bem Vem da minha família Graças a Deus todo dia Melhor faz Vem na cor das notas Vem na cor das notas Vem na cor das notas Não há glória Não há glória Nem vitória Sem sofrimento Sem sofrimento Eu me vejo Nesses olhos Sem sentimento Sem sentimento Não há glória Nem vitória Sem sofrimento Sem sofrimento Eu me vejo Nesses olhos Sem sentimento Sem sentimento Sem sentimento Ao meu redor Eles ainda esperam minha falha Vão viver Pra ver a minha firma milionária Vem na cor das notas Vem na cor das notas Vem na cor das notas Meus inimigos querem ver meu fim Vai ser muito mais fácil eles cair Nunca vou me esquecer da onde eu vim Onde o menor não pode desistir Do mais eu trago pra me distrair De tudo que tenta me destruir Sempre somar, nunca subtrair A vida nois é um eterno aprendi Não há glória Não há glória Nem vitória Sem sofrimento Sem sofrimento Eu me vejo Nesses olhos Sem sentimento Sem sentimento Não há glória Nem vitória Sem sofrimento Sem sofrimento E eu me vejo Nesses olhos Sem sentimento Sem sentimento 3 Sem sentimento Veja Vem na cor... 它的 Mine sóร Sergo O que é isso? 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 Direito, isqueiro e dinheiro Esquerdo tem o iPhone e tem mais dinheiro Ela pergunta se é Chanel esse cheiro Vizinha pensa que é lavagem de dinheiro Marina chumbara, ela querendo me dar xereca Rola de trem bala, blusa de time corrente castelo Não sei por que esses cuzão quer tentar com meu bonde Não sei por que esses cuzão quer tentar com meu bonde Gata, eu tenho dinheiro, muita droga intocada Fumo maconhada, fumo maconhada brava Bitch quer me dar porque eu sou o trem Rebola essa bunda na Mercedes-Benz Das puta na minha sala, fumando maconha Elas que elas se babam, elas só querem a grama Uéi, 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 você quer assunto, bicho, fica no meu pé Whisky na jacuzzi, minha glock no canto Marola, gordo de minha joia brilhando Garoto, conta essa droga, pé, fecha esse caixa Cheilão, disfarça, bafando, lança só camisa, dá na faixa Piranha, senta na vara, depois que goza vai embora Nos cria contando grana, nos cria empilhando notas Apertando vários packs, deslizando nessa base Só tem linda me cercando Nossa tropa tá demais Várias batidão da classe Entra e sai da nossa base Trem off gang, oi, uuf, iiei, trem off my gang Maistreet, nova buka de fumo que não vem de droga Pro céu, a gente não leva nada Conta, grana, gastei, monta, AZV Mamacita, minha irmã me senta Vem pra piscina, só de calcinha Deparando o perfume da Gior Faço grana até mesmo no Dior Pichadão e assisto igual Shiloh Numa noite de crime eu sou Chirot Já não sei mais do tempo lá fora Aqui dentro tá tudo nublado O ponteiro conversa comigo E me diz pra não ficar parado Jogo veneno no meu corpo 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 Tô punido no gatilho, pronto pra dar tiros Entra no caminho da tropa, seu sangue Não vale o tecido do meu dia Mas eu posso mandar alguém te matar Seja o nome da firma, treinão, fé, quadrilha Só rato de pista, não tamo mandando vocês Embora, só tamo convidando vocês a se retirar Uh, apertando vários packs Quando eu chego na boate Só tem nosso som tocando Uh, 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 uh A vida é na trap house Várias partes da alta classe Entra e sai da nossa base Yeah, yeah Trem off, gang, wolf Yeah, yeah Trem off, my gang Main street Nova boca de fumo que não vende droga Pro céu A gente não leva nada Quanta grana gastei Quanta Trem off, friend, girl Trem off Men street, porra, vai tomar no cu O Roche Quer dizer Eu tô cheio de droga no bolso Dando fuga nos policiais Conhecido pelo mundo todo Nego borra porque eu faço 10 1.000, 15.000, 20.000, 30.000 Salário de doutor na minha conta é 24 horas Gasto com as peranhas de marola Na minha cama só mole gostosa Shop Jack Daniel na tua chota No meu outfit é só coleção de buceta e joia Tipo um cego eu tô gastando as notas Não vejo valor de nada agora Boto minha gangue no topo Ela quer meu bonde todo Faça ela gozar em dobrão O mundo pra nós é bobo Só coleção de roupa de grife Minha hidratação é como whisky Jogo 20 gramas nessa beat Ela é misteriosa usando vitórias Track de molotov tipo bom Compro um feat meu que você bomba A mira preparada nessa ronda Fica o Karol com Kassi brota a tomba Em 2020 eu fico rich Já vale tua carreira todo esse beat do Kiss Não gaste minha onda No meu tênis nunca pisse Que melhor errado virou ração do meu beat Ela tá molhada faz splash Dede lendo ela tipo slash Olha como a bunda dela mexe Pede a calcinha se ouvir cash Eu tô cheio de droga no bolso Dando fuga nos policiais Conhecido pelo mundo todo Nego borla porque eu faço dez Mil, quinze mil, vinte mil, trinta mil Salário de doutor na minha conta em vinte e quatro horas Gasto com as piranha de marola Na minha cama são mulher gostosa Choco Jack Denon na tua shot Meu outfit é só colição de buceta e joia Tipo um cego eu tô gastando as nota Não vejo valor de nada agora Cego Boto minha gangue no topo Flash Ela quer meu bom de todo Flex Faça ela gozar em dobrão Splash O mundo pra nós é bobo Notas na back Meu nome que assina esse check Cercado de luzes e flash As piranha sempre me serve Tropei um comprimido azul Fique pro sul O time chupar tipo um babaloo Tudo por aqui segue normal Tudo por aqui tá tão normal Meu bonde acelerando na pista pra fazer grande Risto de droga toda semana Juro que essa vida não cansa Falta uma frente pra minha dança Já tem tempo que eu não vejo o tempo passar Assim é melhor Longe do final Eu tô cheio de droga no bolso Dando fuga nos policiais Conhecido pelo mundo todo Nego bola porque eu faço 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil Salário de doutor na minha conta em 24 horas Gasto com as piranha de marola Na minha cama são mulher gostosa Choco Jack Denon na tua shot Meu outfit é só colição de buceta e joia Tipo um cego eu tô gastando as notas Não vejo valor de nada agora Cego Boto minha gangue no topo Ela quer meu bonde todo Faça ela gozar em dobrão O mundo pra nós é pouco O mundo pra nós é pouco Um rosto Sexo, drogas, luzes, flashes, maconha, dinheiro, bebida, mulheres Acelerando pela estrada atrás do money Acelerando pela estrada atrás do money Meu bonde na onda, montando malote E o mundo dizendo que tudo foi sorte Acelerando pela estrada atrás do money Acelerando pela estrada atrás do money Atrás do money Sem lembridade, sem lei Viver nessa vida de rei Mas só eu sei do que eu passei Fumaça pro alto, corte os seus segredos Se diverte da sua prisão Façam suas apostas, amor O dinheiro decifrando o jogo do cifra Tô rindo atrás do malote Drama de ouro no post Mas se não vou morrer pobre Então não adianta esconder o cofre Minha rima é igual Kalashnikov Então com a rotada essa bomba explode Seu trap é nova religião Sou apocalipse esse episódio Sexo, drogas, luzes, flashes Maconha, dinheiro Bebida, mulheres Acelerando pela estrada atrás do money Acelerando pela estrada atrás do money Meu bonde na onda, montando malote E o mundo dizendo que tudo foi sorte Acelerando pela estrada atrás do money Acelerando pela estrada atrás do money Acelerando pela estrada Semana longe de casa Estúdio e casas lotadas Amo muito essa vida cara Tipo um barco que não naufraga A chama que não se apaga Revolta que não se cala Soldado que vence a guerra com a última bala Inscreva-se Apertando seita aumentando o volume Aproveita a viagem Afogando as magoas junto com a safada Na hidromassagem Maior dos humanos Juga o carteira esquecendo o valor da mensagem Eu só peço à deus Manta paz e saúde Mais um pouco de malandragem Só dá pra cuspir menor que a vida, é uma só, ninguém quer viver no sufoco Tentando lutar contra os meus demônios, foda que a vida passa no soro Eu quero que o mundo tenha de melhor, não me importa se vai ser perigoso Viro que é difícil se controlar com tanto poder e dinheiro tão longo Sexo, drogas, luzes, flechas, macoas, dinheiro, bebida, mulheres Acelerando pela estrada atrás do mar, acelerando pela estrada atrás do mar Meu bonde, na ronda, contando, malote, todo mundo dizendo que tudo foi sorte Acelerando pela estrada atrás do mar, acelerando pela estrada atrás do mar Acelerando pela estrada atrás do mar, acelerando pela estrada atrás do mar Acelerando pela estrada atrás do mar, acelerando pela estrada atrás do mar Orochi, enquanto nós tá fazendo dinheiro Yo, deixa os comércio fazendo fofoca Não é exagerar, mas a vontade é apagar a luz, acende isqueiro, acende isqueiro Deixa eles fazerem fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro, fazer dinheiro Só me lembro dela nessa onda, mas eu fumo o tempo inteiro, o tempo inteiro Ela se amarra no nosso estilo, favelada e maluqueiro, maluqueiro Com morena linda, toda de alumbrante, seu sorriso vale bem mais que um diamante Hoje a noite vai ser de verdade Fingi que não, mas ela sabe o melhor caminho pra se aproximar de mim Não há nem começar, mas já tamo bem longe do fim A gente combina igual tabaco, cerveja, enfim A gente combina igual ré de amarelo e gin, foi tão bonito ver Você rebolando a noite toda sem se arrepender Dizendo que não vai mais lutar pra tentar me esquecer Fazendo o olhar de todas as lindas que derrolam na minha vida Deixaram essa chama acesa mesmo sem querer Mate morro pelos cria que tão sempre no rolê Fraternidade é palavra-chave, a garrafa não tá vazia Essa pista não tá vazia, fumaça que me alivia De novo me lembra a sua voz Não sei se é geral, mas a vontade apaga a luz Acende isqueiro, acende isqueiro Deixa eles fazerem fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro Só me lembro dela nessa onda, mas eu fumo o tempo inteiro O tempo inteiro Ela se amarra no nosso estilo, favelada e maluqueiro Maluqueiro Favelada e maluqueiro Não vive a vida desse jeito Whisky gelo Red label Bike preto Rai soleto Rúdia são bonça pro mundo inteiro E ela vem pro Rio de Janeiro Pago o que eu fumo Pago o que eu bebo Só mais um preto com dinheiro Fumando todo o seu preconceito Em qualquer lugar vou me adaptar Igual camaleão sem me camuflar Acende isqueiro enquanto a mulher rebola Meu bonde sempre tá em busca das notas Minha mãe sempre me fala Filho chega de farra Faz seu carvão na pista Pra ter churrasco em casa e não liga pra mais nada Se eles tão se matando pra chegar primeiro Eu ando tão preocupado Tipo, mano, cadê o isqueiro então? Pra deixar geral, mas a vontade apaga a luz Acende isqueiro Acende isqueiro Deixa eles fazerem fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro Só me lembro dela nessa onda Mas eu fumo o tempo inteiro O tempo inteiro Ela se amarra no nosso estilo Favelada e maloqueiro Maluqueiro Favelada e maloqueiro Apaga a luz Acende isqueiro Isqueiro Apaga a luz Acende isqueiro Acende isqueiro Por hoje, por hoje, amor de fim de noite Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dar sua mão e me beijar essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez E nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Cê chegou bagunçando a mente toda E eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir E o seu sorriso tímido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando Enquanto a gente vai se ver de novo Pra eu te ter de volta Na minha cama de calcinha Na minha blusa, nossa chama não se apaga Nem quando dia só de chuva Bebe um uísque, fuma um caldo Rebolando na piscina Nossa onda nunca acaba Nossa onda é infinita Ninguém nunca entendeu Me dar sua mão e me beijar essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Minha pequena deusa africana Adoro essa vibe espontânea Fazendo um topless na canca Ela é sua amiga Mary Juan Talvez comigo hoje Vou mudar sua história hoje Nós vamos ser mais do que um simples amor de fim de noite De fim de noite Vamos mudar tudo hoje Vamos ser bem mais do que um simples amor de fim de noite Fim de noite Vamos mudar isso hoje Vamos ser bem mais do que um simples amor de fim de noite Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais do que um simples amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Vai pra você dormir comigo hoje Me dar sua mão e me beijar essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Um dia te fez Eu posso fazer bem melhor do que da última vez Na última vez Eu posso fazer bem melhor do que da última vez Eu posso fazer bem melhor do que da última vez Eu posso fazer bem melhor do que da última vez Quantas garrafas se foram para eu não lembrar de quando tudo era só nós dois Entrar na vibe, vem rebolando, toda mulher tem sua mãe Fica comigo até o final Fazendo amor, com ela tudo é mais legal Ela é sensacional, fica comigo até o final Fazendo amor, com ela tudo é mais legal Ela é sensacional Nossas histórias, todas elas são sensacionais E nossas memórias e nem esqueci Perdido nas suas cubas Eu mataria por um beijo dela Preciso vê-la antes do amanhecer Antes do sol nascer Antes do sol nascer Antes do sol nascer Antes do sol nascer Parece que a gente se conhece a vida toda Tão bela de luz e porém bem mais linda sem roupa Fica aqui comigo linda, fica em cima e fica linda Liberdade, viva a vida, você com tesão tão linda Foda-se o ciúme é briga, recalquida suas amigas Bebe, dança, curte a onda, ninguém rouba essa energia Transamos na volta do baile, igual quer ver com amor Parece que a gente se conhece a vida toda Tão hype, descendo de quatro, me deixando da vontade No faro da maldade, pensamentos iguais, amantes reais Nós somos boniclade, fugindo da cidade Nossas histórias, todas elas são sensacionais Nossas memórias e nem esqueci Perdido nas suas culpas Eu mataria por um beijo dela Preciso vê-la antes do amanhecer Antes do sol nascer 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 Oraz de Ajax Vai me ver no baile com a joia de um Que me faz com a vida só estar pra cima Vai me ver no baile com a joia de um O sol dando risada por ter essa vida De castelina que é malote no pulso E viver essa vida é só estar pra cima Arrastar pra cima, tô no baile, na boate, na resenha clandestina Trezentos mil e uma noite é a meta Tipo medida, em todas as chuvas Califórnia, AJ ou Iai, bala, trocada Nunca existe uma paz sem a guerra O danço lá nos falsos citando meu nome Eles querem um lugar no sol Que o planeta hoje é nosso E o bonde reina no topo sem olho O gordo no próximo hospital de acaso Vai me ver no baile com a joia de um O sol dando risada por ter essa vida De castelina que é malote no pulso Quer viver essa vida é só estar pra cima Arrasto que o mundo tem oito maravilhas, baby Uma delas é você pilada na minha cara Algumas coisas nunca saíram da minha mesa Uma delas é uma nova forma de fazer mais grande Me esconde meus hip-loques nos peitos de silicone Ela prefere adrenalina do que a fã Fumando gorila câncio no alto de um rooftop Na praia de panema de Copacabana Escolhe o hotel mais caro pra essa abundância hospedar Foge no banco do carro, me pede pra acelerar Feito chique, elegante, quero que o mundo tem pra dar Ouro, branco e diamante, tudo que a grana pode comprar Tudo antes do ar nos falsos citando o meu nome Eles querem um lugar no sol Que o planeta hoje é nosso Meu bonde reina no topo sem olho O gordo no próximo hospital de acaso Vai me ver no baile com a joia de ouro Só dando risada por ter essa vida De castelina que é malote no bolso Quer viver essa vida? É só arrastar pra cima É só arrastar pra cima Vai me ver no baile com a joia de ouro Só dando risada por ter essa vida De castelina que é malote no bolso Quer viver essa vida? É só arrastar pra cima 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 Vários falam de nós, não tiram nosso nome da boca Fala da nossa correria Fala da nossa correria Eles nunca vão entender Mas pra eles nós só falam bagulho Quer saber como chegar nesse nível? É só arrastar pra cima 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 Me rola pac, esperto, sempre calmo Fazendo você chegar onde não imaginava Comendo aquela mina na varanda todo dia Ouço a Louis Vuitton do Digabana, Nike, Cinza Nós fumamos aquele verde calmo, camomila Reparou no meu cordão novo como quem queria O trem é louco, todos a sua volta vão querer você Quero ver no fim da noite qual vai ser Doce lua, tudo anua Fazendo aquilo que bem queria Fudendo comigo a noite toda lua 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 Fazendo dólar enquanto a chuva cai A mais de cem por hora ninguém vai me parar Fuga nos homens Embalado com ela, pico fora da lei Atropelando todos que vem pela frente Cordão congelado e na noite é só fé pro bonde Passo da minha fama grande Eu, inimigos tentando me rodear Querendo o que tenho, o que ganho, o que sonho Todos querem meu lugar Multiplicando o euro, esse é o clima Gravejando esse ouro é o naip da firma Eu tenho a chave pro coração dessa bandida E a nossa meta é esvaziar o cofre, então esquece a Giroflex Muito calmo, marolei no beat do jazz Eles tentam me parar, mas não conseguem Calentei esse verso na redação do test E aí, esse é o nosso bonde Aonde sempre avante Preliminado sigo, nós é trem off gangue Tentam me derrubar, mas só vão me ver subir Eu não posso parar, vou seguir até o fim Focke tipo Canon, mudé pequeno Tomando shots de Jack Daniels Maliciada, ela é tipo demons Demonstrando o que faz Na loucura, cê de louca, é de mar Nada muda quando gosto de você Enquanto é madrugada Te leva pra casa nesse carro Nós dois faz a mente Dentro da BMW, treino, afinal, tô falante Ruina de vitória e ela sabe nós é diferente Rolê de jet, fumando a boala Que é clipe na trem, ó se noite na favela Estar na frente, só pra dia voar Seguindo em frente Nada demais, é só o que a gente merece Toda essa bunda na garupa do anex Sem geoflex, ela me enxerga sem flecha Já vem toda gostosa, pique capa da sex Pronta na base, hoje é resenha do chefe Aqui Colômbia, balão tá nisso ao Jack Festa privada, lista já tá fechada Você veio transar, gata não fazer snap Não, nem tudo que sobe e desce Nós estamos no rio duro, fumando melhores carros Fazendo ela rir à toa, furando quem tá no hype Cantando a visão de Cristo Entendendo a verdade sim, descansado de ouvir mentiras Eu já tô passando com lança na mão Vai devagar, usa com calma, tá bom Tira a calcinha, deixa eu borrar seu batom Noite de crime, ela já tá na mansão Um papo de melhoria pro meu mano A mãe de 100 por hora, ninguém vai me parar Já sinto o peso do malote Perfume da atriz, alô dos holofotes Quem disse que preto não rima com dinheiro? E ela diz, não quero ouvir mais sertanejo E ela diz, bonito é ver um preto com dinheiro Rato de pista em cima do tapete vermelho Quem disse que preto não rima com dinheiro? E ela diz, não quero ouvir mais sertanejo E ela diz, bonito é ver um preto com dinheiro Rato de pista em cima do tapete vermelho Celebridade Lá, 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 lá increased Amém? Amém Explodiu